Eu consegui assistir o trailer de Avatar O Caminho da Água em 3D nos cinemas. Há dois dias atrás, gente, eu fiz um vídeo aqui contando o meu tombamento, né? O meu desgraçamento que aconteceu nessa quarta-feira, né? Na pré-estreia de Doutor Estranho, que eu fui no cinema, né? Cinépolis, do shopping JK e Guatemi e deu tudo errado. Minha cadeira tava quebrada, não teve trailer de Avatar. Foi uma experiência péssima. Mas aí, eu também falei naquele vídeo, né? Que eu queria, de todo jeito, assistir esse trailer de Avatar e que eu ia ficar tentando, tentando, tentando até conseguir encontrar um cinema em que o trailer tava passando, né? E aí, lá no meu Twitter, eu ficava pesquisando os termos, né? Avatar, Avatar 2 e Avatar Trailer pra ver todos os tweets que estavam sendo feitos, né? Especialmente de brasileiros e todo mundo que falava, ah, eu vi o trailer de Avatar, ah, eu gostei do trailer de Avatar. Eu já perguntava, você foi em qual cinema? Sabe? Qual sessão? Qual rede? Sabe? E toda vez que eu tava perguntando. Até que um menino me respondeu, né? Um rapaz respondeu que ele foi no cinema UCI do shopping Jardim Sul. E eu fiquei tão feliz, gente, porque esse shopping e esse cinema, né? É bem perto da minha casa e é o shopping que eu mais costumo ir. O cinema, assim, várias vezes que eu faço vídeo aqui que eu vi um filme no cinema, ou tipo, vi três filmes num dia só. Ó, é nesse cinema que eu tô, porque ele é um cinema, assim, bem tranquilo, é bem rápido, assim, de chegar da minha casa pra ele. Os ingressos também são bem baratos, então eu fiquei em choque, gente, porque a solução, todos os meus problemas estavam naquele cinema que eu sempre vou. E aí eu fiquei com raiva, né? Eu nunca mais vou em outro cinema, sério. Eu só vou nesse agora, porque eu me traumatizei indo na Cinépolis, né? Então eu queria aqui agradecer aí o UCI por ser maravilhosa e perfeita, né? Então, assim, fui lá ontem, comprei pra uma sessão, né, de Doutor Estranho na sala X Plus. E aí, gente, deu tudo certo. Consegui ver o filme agora, Doutor Estranho, de verdade, né, tranquilo, desde o início, porque como eu falei pra vocês, na outra sessão eu tava meio disperso no início, que tava aquela coisa da cadeira quebrada, eu não tava conseguindo ver direito o que tava acontecendo na tela, né, no início do filme. E dessa vez eu consegui, né, ficar mais imerso no filme desde o início, então foi bem legal. E claro, né, teve o trailer de Avatar em 3D, que foi maravilhoso, perfeito. E, gente, eu já fiz, né, coloquei aqui no meu outro celular, tá até quebrado, viu? Fiz uns tópicos de coisas que eu reparei no trailer pra conversar aqui com vocês nesse vídeo. Então eu vou tentar falar rapidinho. Como o trailer, ele até o momento tá sendo exclusivo dos cinemas, eu não vou poder mostrar imagens pra vocês aqui, né? Então eu vou falar só das minhas primeiras impressões, como foi pra mim, né, o impacto de ver o trailer, as coisas do trailer que chamaram minha atenção. Mas eu já aviso pra vocês que quando o trailer for lançado na internet oficialmente, eu vou fazer outro vídeo aqui, analisando o trailer, segundo por segundo, imagem por imagem, sabe? Pausando e comentando cada coisa, cada imagem com vocês. Mas por enquanto, né, como não tá disponível na internet, só tem no cinema, eu vou fazer isso daí de primeiras impressões, só falando esses tópicos que eu achei interessantes. Gente, a primeira observação que eu coloquei aqui, né, é que eu achei a tecnologia 3D incrível. Tudo tá com muita profundidade e muita textura, sabe? Você consegue ver muitos detalhes, tudo tá muito realista. Eu achei que a imagem ficou muito bem feita e foi um 3D incrível. Principalmente, né, porque como o filme a seguir, né, que foi Doutor Estranho, a minha sessão também foi em 3D, eu reparei, né, como o 3D de Doutor Estranho era, assim, esquecível. Né, eu não falo isso querendo só atacar Doutor Estranho em nada, não. Eu acho que a maioria dos filmes que a gente vê em 3D nos dias de hoje são 3Ds esquecíveis. Né, o 3D, ele acaba não tendo efeito nenhum pra gente, né? A gente só faz de pagar mais caro pelo ingresso, mas o 3D é inútil. E aí você vendo o trailer de Avatar e depois você vendo o filme Doutor Estranho logo em seguida, né, deu pra reparar como o trailer de Avatar, só aqueles minutinhos ali, é um minuto e um minuto e trinta segundos, eu acho. Só aquele trailerzinho, aquele teaser, já tem um 3D muito mais magnífico do que um filme inteiro que eu assisti a seguir, sabe? Eu achei isso bem interessante. Outra coisa que eu reparei é na pele dos Navi. Eu achei que a pele, gente, tá muito incrível e tem muitos detalhes, sabe? Eles têm algumas ruguinhas, sabe? Algumas marcas de expressão. Eu achei isso bem interessante. Sabe essas rachadinhas que a gente tem, assim, no lábio? Os personagens estão com isso, sabe? A gente consegue ver muito nitidamente todos esses detalhes do corpo deles, da pele deles. Eu achei que isso ficou muito bonito, né? No primeiro filme, a pele deles e tudo mais já era muito bem feita, mas aqui eu achei que tem muito mais textura, sabe? Eu acho que textura e detalhe são duas palavras-chave aqui que a gente vai ver em Avatar 2, sabe? Que é uma melhora em relação a Avatar 1, que a gente vai ter muito, né? Nessas coisas, nesses pequenos detalhes que torna tudo mais real, né? E mais incrível. A gente também, né, nesse trailer, a gente vê a Neytiri. Ela aparece, assim, acho que bem no início do trailer, né? E realmente, gente, confirmando que aquelas imagens que saíram antes não era a Neytiri, era a Tsireia e a Navi grávida, eu acredito que é mesmo a esposa do Tonowari, né? A Neytiri aparece aqui, ela tá exatamente igual, aquele rosto dela mais fino, o olho dourado, né? E ela tá maravilhosa, gente, ela tá muito bonita. Inclusive, o momento que deu pra ver bem a pele dos personagens foi bem o rosto dela, sabe? Porque tem um close no rosto dela, que aí você vê todos os detalhes da pele, dos lábios, enfim, ficou muito perfeito. Aqui eu também coloquei, gente, a gente consegue ver todas as crianças, né? O Neteian, o Loak, a Tuktyri e o Spider. Todos eles aparecem, né? Logo no início do trailer, a primeira cena do trailer, já são dos quatro irmãos juntos. Eles estão caminhando, sabe por aquelas plantas que a gente tem, assim, flutuantes, que a gente tem no primeiro filme de Avatar? Pronto, as crianças estão ali, elas estão pulando, assim, caminhando por ali. Achei muito legal o trailer já começar com elas juntas. E, assim, sobre os irmãos, eu achei que o Loak apareceu muito pouco. Eu reparei em várias cenas, né? O Spider, o Spider é o mais fácil da gente ver, né? Porque como ele é humano ali no meio dos outros personagens que são na via, ele acaba chamando muita atenção. E aí a gente vê muito o Neteian e a Tuktyri. Eu me impressionei que a Tuktyri aparece muito no trailer. Mas o Loak, gente, ele apareceu quase nada. Eu acho que, tipo, o Loak, ele aparece em cenas que a gente tem a família toda junta. Ou que tá todos os irmãos juntos, feito nessa cena do início, assim, que a gente vê as quatro crianças correndo juntas lá por aquela planta que voa. Mas não tem que eu tenha percebido, né? Um close, assim, na cara dele, sabe? Nas feições dele. Enfim, eu achei que na maioria das vezes que a gente tem um navi, né? Mais jovem, adolescentezinho, criança, que a gente tem o foco, assim, no rosto, é mais o Neteian. A gente não vê muito o Loak. Deixa eu ver mais aqui. Sim, cenas embaixo d'água, gente. Já aparece cena na água nesse trailer, né? Nesse teaser. E eu achei que ficou muito, muito incrível, gente. A gente consegue sentir, de verdade, a profundidade, sabe? Da água e todos os detalhes, assim, todas as texturas da água, sabe? Da vegetação, o bioma aquático dentro desse filme, né? A forma como é feito é muito rico, sabe? Então, a gente tem um mar que tá cheio de coisas. A gente tem uma personagem, que eu acho que é a Tuk Tiri, que ela tá nadando, assim. E a gente vê muita vegetação, né? Dentro da água. A gente vê muitos peixinhos, sabe? Então, o mar tá realmente, assim, bem rico, bem vivo. E tudo tá sendo muito bem feito, gente. E, assim, né, sem querer atacar nada, assim, não tô querendo esculhambar o filme de Aquaman, não. Mas, vendo esse trailer, você vê como o filme do Aquaman e as cenas embaixo d'água são muito artificiais, sabe? E, assim, eu gosto do filme do Aquaman. Eu acho que ele é muito divertido e eu acho que os efeitos foram legais lá pro 2018 e tudo. Mas a proposta do James Cameron é outra coisa, sabe? Ele realmente tá querendo fazer uma evolução dos efeitos especiais. O cara, assim, é visionário, ele é genial. Então, né, assim, não tô atacando o James Wan ou o filme do Aquaman. Mas é claro, gente, que em comparação com o Avatar 2, Aquaman, ele fica muito feio, fica muito mentiroso, sabe? Muito falso. E aqui eu achei que tá tudo muito mais verdadeiro. Principalmente, assim, não só por causa dos detalhes que acabam tirando essa artificialidade, mas também por causa dos movimentos dos personagens, sabe? Quando a gente vê a Tuk Tiri nadando, eu achei que os movimentos dela na água estavam muito naturais. Porque a gente sabe que o Avatar 2 foi gravado, de fato, né, na água. Eles gravaram, né, em piscinas, em tanques, enfim. Então, a forma como o corpo da pessoa se move dentro da água é muito mais verdadeiro, muito mais realista do que os movimentos que a gente tinha no filme do Aquaman. Em outros filmes também que a gente tem cena d'água, né, gente? Eu falo de Aquaman porque eu acho que é muito conhecido e que o filme tem muita cena embaixo d'água. Então, é bom da gente usar pra fazer a comparação. Outra coisa que eu sempre achei muito falso, gente, era o cabelo dos personagens embaixo d'água. E eu achei o movimento do cabelo da Tuk Tiri embaixo d'água aqui perfeito, sabe? O cabelo dela se mexe, assim, sem nenhum momento parecer que é CGI, parece que é cabelo de verdade. Então, eu achei muito maravilhoso, né? Eu acho que uma palavra-chave sobre essa questão dos movimentos dos personagens, especialmente embaixo d'água, é fluidez. Os movimentos são muito fluidos. Então, não tem aquela forçação, aquela coisa que deixa o movimento artificial, que deixa mentiroso, sabe? E eu acho que fluidez é uma coisa que existe muito embaixo d'água, né? Tudo que a gente vê embaixo d'água se movendo é muito fluido, sabe? É muito escorregadio. E eu achei que o filme, né, de Avatar, o trailer, passou essa sensação pra gente, sabe? Eu achei que a água parecia realmente, assim, molhada, escorregadia, fluida, profunda. Então, a gente tem todos esses sentimentos mesmo, né? De como é embaixo d'água. Voltando agora a falar dos outros irmãos, né? O Spider, assim como eu já imaginava que eu já tinha falado nos vídeos pra vocês aqui, né? Ele, em nenhum momento, vai usar corpo de Avatar, gente. Aqui, nesse trailer, a gente vê ele em várias cenas do filme, né? Em vários momentos do filme. E a gente vê que ele tá sempre com o corpo humano dele. E eu achei também que a forma como ele está interagindo com a natureza, né, de Pandora e com os próprios irmãos que são Navi, eu achei que ficou muito bonito, sabe? Ficou muito, muito bem feito. Não fica artificial, sabe? A gente tem cenas que tá, tipo, ele do lado dos irmãos. E a gente vê como o corpo deles, né, não parece que um é real e o outro é falso, sabe? Os dois parecem igualmente reais, né? Então, toda aquela questão que eu falei dos detalhes, das texturas, das peles e tudo mais, quando a gente coloca um humano e um Navi lado a lado, fica muito verdadeiro. De um jeito que, por exemplo, no primeiro filme, quando a gente tem esse tipo de cena, nem sempre ficava tão perfeito assim, né? Porque era mais difícil. O próprio James Cameron, ele já falou, né, que, inclusive, era mais difícil fazer cenas de humanos dentro da floresta de Pandora. Por isso, a maioria das cenas que a gente tem no primeiro filme com os humanos, né, os atores reais, com a cara deles, enfim, sem CGI, eles estão em sete de filmagens reais, né? Ou seja, eles estão dentro do laboratório. Nada daquilo é feito com o CGI. Mas dentro da floresta, a gente tem pouquíssimas cenas, né, dos humanos com o seu corpo humano, com o seu visual humano. Isso não acontece tanto. E isso foi algo que ele melhorou pra conseguir fazer nesse segundo filme. Então, a gente vê muito momento, assim, basicamente o tempo todo no trailer, né? O Spider, ele tá dentro da floresta. E a floresta, como a gente sabe, é toda de CGI, que também tá um CGI perfeito, gente. A floresta, ela é muito rica, né, assim, de detalhes, de coisas, de muitas plantas, muitos animais, enfim. Do mesmo jeito que era lá no primeiro filme, né? Então, acho que isso ficou muito bonito e tá ainda mais realista, né? Porque, como eu falei, a gente tem o corpo humano do Spider ali no meio e tudo parece muito real. Inclusive, gente, sobre isso, né, dos irmãos, na floresta, ele com os irmãos, tem uma cena bem interessante, né? Que ele tá com arco e flecha, assim, que eu acho que é algum momento de ação. E eu achei que eles ficam muito bonitos lado a lado, sabe? Eu acho que o Spider, ele acaba se chamando mais atenção, né, ali no meio do grupo, porque todo mundo azul, a floresta também é muito verde, azulada, enfim. E ele lá, né, com a pele dele branca, enfim, não sei o quê, fica bem diferente. E, nesse momento, eu achei interessante, né? Porque eu acho que eles estão prestes a enfrentar alguns avatares, né? Algum pessoal da RDA, ou, né, o RDA, que são os vilões, os humanos, né? Que eles estão usando corpos de avatar, estão tudo armados, enfim. Então, vai ter uma cena de ação bem legal com as crianças na floresta. Mas vamos lá, continuando. Ah, a gente, nesse trailer, também vê vários banshees, né? Que são aquelas criaturas que voam, enfim. E tem um momento aqui que a gente tem cinco banshees que estão voando em direção à água. E eu fiquei me perguntando, né, se quem tá pilotando esses banshees são o Jake, Sully, a Nethere e os filhos. Eu fiquei com essa dúvida. Como o trailer passa rápido, assim, eu não consegui ver a cara de cada um. Quando lançar o trailer, talvez eu consiga, assim, pausar e ver direitinho. Mas eu fiquei pensando ali, se aquele é o momento, né, em que o Jake, a Nethere e os filhos vão chegar na terra dos Medicaína, né? E vão acabar fugindo de algo que vai acontecer na floresta. Talvez possa até ser, o início do filme, ser o ataque que a gente vê, né? Que tal o Spider com o arco e flecha, sabe? A família sendo atacada na floresta, eles fogem e vão pra água. Pode ser isso. Acho interessante. Sim, e voltando a falar, né, sobre os militares da RDA, não, RDA. A gente aqui vê uma nova base militar da RDA, né? Em que tem diversas naves, né? A gente também vê vários daqueles exoesqueletos robóticos, né? Que eles usam, né? Que lembra até aquele robôzinho lá de Aliens, o Resgate, que a Ripley usa, né? Enfim, a gente sabe que tem isso no universo de Avatar, na batalha final do primeiro filme, né? Vários militares lá, eles usam aquele corpo ali robótico pra conseguir lutar, né? Eles pilotam aquele robôzinho. E a gente já vê que tem vários desse no segundo filme, né? A gente já vê ali de longe, então vai ter muita batalha, vai ter muita treta. A RDA, outra coisa que eu achei interessante, é que nesse trailer a gente só vê o lado militar deles. A gente não teve nenhuma cena em laboratório e nenhuma cena que aparece cientistas. Eu achei que isso é uma coisa interessante da gente falar assim, porque normalmente, né? No primeiro filme de Avatar, quando a gente viu os militares, eles eram, assim, mais malvadões e ruins, enfim. Quando a gente via os cientistas, tinha um grupinho que era legal, feito a própria Grace, né? O Jake Sully, que tava lá com os cientistas, enfim. Que eles tinham o maior respeito por Pandora. E eu achei interessante que nesse trailer, a gente não vê esses humanos cientistas, só vê os militares. O que já dá uma coisa, assim, mais tensa, né? Uma sensação, assim, mais de horror e desgraça tá vindo por aí, né? Porque a gente sabe que os militares, eles realmente chegam lá destruindo tudo, e enfim. Então, os humanos aqui, nesse trailer, a gente não vê aquele grupinho de humanos que você pensa, ah, eles vão ser legais, eles vão ser aliados. Aqui, todos os humanos que a gente vê, toda a base da RDA, parece muito agressiva, tudo com uma coisa, assim, muito de guerra, de violência, e essa sensação que passa, né? Mas, a gente já teve algumas imagens dos bastidores que foram lançadas, né? Principalmente no Twitter, a da conta oficial de Avatar, que eles lançam imagens desde 2018, 2019, das gravações. A gente já tem fotos, né? De um set de filmagens real, de laboratórios, onde provavelmente a gente vai ter vários personagens cientistas. Aí eu fico em dúvida. Talvez, eles simplesmente, né? Não tenham mostrado esses cientistas no trailer, porque querem fazer surpresa, né? Vai ser uma história surpreendente, alguma coisa assim. Então, eles não quiseram já colocar os cientistas nesse primeiro trailer. Talvez apareça até em outro trailer. Enfim. Ou, talvez, os cientistas só devam aparecer lá no terceiro filme, porque a gente sabe, né? Que o segundo e o terceiro foram gravados juntos. Então, algumas cenas que a gente tem, assim, foto de bastidores, talvez não aconteçam nesse segundo filme, porque fazem parte das gravações do terceiro filme. Então, é isso, né? Eu não sei como é que vai ser a questão dos cientistas, né? Eu gosto muito dos cientistas do primeiro Avatar, então eu espero que a gente tenha alguns cientistas aqui no segundo filme também. Mas, vamos lá. Outra coisa sobre a RDA. Aqui a gente vê vários avatares militares, né? Então, o pessoal que tá com aquele corpo de navio, né? Pilotando um corpo de navio. E todo mundo muito armado, né? Com aquelas roupas, assim, de exército, enfim. E um deles, eu tenho certeza, gente, que é o Quaritch. Quaritch. Não sei falar o nome dele, gente. Mas é o vilão do primeiro filme. A gente já sabe que aquele vilão, apesar dele ter morrido no primeiro filme, ele vai voltar. Porque esse ator foi um dos primeiros a ser confirmado nas sequências do Avatar. Sabe? Junto com a Zoe Saldana, né? E o Sam Warrington, né? Eles foram tudo confirmados juntos. E também a Sirgonne Weaver, que é a personagem dela do primeiro filme, né? Que é a doutora Grace. Ela também morre. Mas o James Cameron falou que a atriz vai voltar. No caso da Sirgonne Weaver, a gente acha que ela provavelmente vai voltar fazendo o papel de outra personagem. Ela vai ser outra pessoa e a Grace realmente morreu. Mas, no caso, né? Do Quaritch, acredita-se que ele vai voltar sendo o próprio Quaritch mesmo. E aqui a gente vê ele num corpo de Avatar. E eu tenho certeza que é ele, gente. Porque é um Avatar, assim, que ele tem um cabelo bem curtinho. Sabe aquele corte de um militar. E ele também tem, aqui no braço, ele tem uma tatuagem de uma ave. Que é exatamente igual a tatuagem que o Quaritch humano tinha. Então, provavelmente é ele, né? Eu acredito que ele vai ser um dos grandes vilões desse filme. E talvez, assim, um dos grandes vilões de toda a saga, né? Porque, se eu não me engano, o ator vai participar de todos os cinco filmes de Avatar, né? O primeiro que ele já fez. E as sequências, né? Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5. Então, a gente tem que prestar bem muita atenção nisso, né? Na participação dele. Porque ele vai ser um personagem importante pro futuro de Avatar, né? Inclusive, o ator, acho que ele foi um dos que já leu todos os roteiros de todos os filmes, né? Que o James Cameron falou que apenas os atores principais, os mais importantes, é que ele deixou ler todos os roteiros, né? Até o fim. E ele já falou que ele ficou super emocionado lendo o roteiro do quarto filme. Então, assim, se ele tá até o quarto filme e ao ponto de se emocionar, né? O ator a ler o roteiro. Então, realmente, tem coisa muito interessante pra acontecer com o Quarrity nesse futuro da franquia. Nesse trailer, também teve uma cena bem curtinha, né? Ela passa bem rápido. Em que a gente vê os Metcaina. Eles estão fazendo uma espécie, assim, de ritual religioso. Eu achei isso bem interessante, né? E eles estão, assim, no momento, sim, que eles estão com água, né? Tem água aos pés deles. E dentro da água, a gente consegue ver algumas luzes brilhantes azuis. O que me leva a crer que, realmente, né? Embaixo d'água, principalmente quando estiver de noite, né? Na escuridão. A gente vai ter aquela bioluminescência que a gente também tinha na floresta, né? Quando anoitecia, as próprias plantas, né? A própria vegetação se iluminava. E fazia tudo, né? A gente conseguia ver com detalhes, enfim. Então, acho que isso vai rolar também embaixo d'água. E é interessante, né? Que eles estão olhando pra frente, assim, como se estivesse rezando. E aí, isso me deixa, né? Com dois pensamentos na cabeça. Talvez eles estejam rezando, encarando algum monumento. Ou alguma planta, né? Alguma árvore sagrada, alguma coisa. Feita a gente que é no primeiro filme. Mas também é possível que eles estejam encarando alguém. Não uma coisa, mas uma pessoa. E aí, poderia ser, gente, a Ronal. Ou Ronal. Que é a personagem da Kate Winslet. Que, pra quem não lembra, né? É a Rose de Titanic. Ela vai voltar aqui nesse segundo filme de Avatar, né? A trabalhar com James Cameron. Depois de vários anos, né? Que eles fizeram Avatar juntos. E a gente não tem tantas informações sobre a Ronal, né? Que é a personagem dela. Mas a gente sabe duas coisas principais. A primeira, né? É que tem um rumor já bastante antigo. De que a Ronal provavelmente é a mãe da Tsireia. Que é aquela navi que a gente viu nas imagens vazadas. Que aparece aqui nesse trailer também, né? A outra coisa que a gente sabe sobre ela. É que, provavelmente, né? Ela é a sacerdotisa dos Metcaina, né? Então, ela vai fazer o papel, assim, da pessoa. Que faz os rituais, as cerimônias, enfim. Ela chegou, inclusive, né? A já ser citada, acho que pela própria atriz, né? Como ela, pra explicar, assim, a personagem dela já falou. Ela é como se fosse uma deusa da água, né? Então, a gente entende que ela tem uma ligação com Ewa. E, provavelmente, ela vai fazer algumas coisas embaixo d'água. Alguns rituais, enfim. Inclusive, a gente tem uma imagem da Kate Winslet, né? Que é essa imagem que a gente tem dos bastidores. Ela gravando embaixo d'água. E ela tava gravando uma cena, né? De um ritual, de uma cerimônia religiosa. Além disso, também foi dito, né? Tem rumores de que ela faz cerimônias de parto. O que faz sentido quando a gente pensa naquela Navi grávida que a gente vê. Que, provavelmente, é a esposa do Tonowari, né? O líder do clã dos Metcaina. Então, é provável que a gente tenha algum momento, assim, de parto dentro do filme. Talvez no final do filme. Que a gente vai ver o nascimento daquele bebê. E a Ronal, ela vai fazer aquela cerimônia, né? Do nascimento de um Navi. Eu acho que isso vai ser bem interessante, gente. Imagina uma cena de parto, né? Dos Navi. Enfim, com todo aquele efeito especial, né? É preciso muita tecnologia pra você fazer uma cena dessa. Que é bem complexa. Eu acho que eu confio em James Cameron pra fazer. Eu acho que seria uma cena belíssima. Mas, então, né? Continuando. No trailer, a gente também vai ver que tem várias cenas, assim. Numas instalações da RDA, né? Da RDA. Então, a gente tem várias coisas, assim. Que eu não sei dizer se é um navio, se é submarino. Talvez sejam ambas coisas, né? Que a gente sabe que vai ter. Que já saiu também das imagens de bastidores. Se eles gravando tanto submarino quanto em navio. E nessas imagens, né? O que eu achei legal. É que a gente já tem aquele gostinho. De que vai ter muita cena de ação épica nesse filme, né? Isso é uma coisa que costuma ter bastante, né? No filme do James Cameron. Mas eu acho que esse aqui realmente vai estar, assim. Muito grandioso. A gente tem alguns momentos, gente. Que aparece o Spider e o Netayan. Né? Os dois irmãos. Eles aparecem invadindo uma dessas instalações. E é muito legal que eles estão pulando, assim. E se jogando. E tem umas faíscas, assim. Umas luzinhas. Que, como foi rápido. Eu não consegui ver. Mas eu acho que era tiro. Eu acho que provavelmente era tiro ali. Era alguma cena de ação. Mas passou bem rápido, assim, no trailer. Depois eu vou tentar pausar mais, né? Quando ele sair na internet. Oficialmente, né? Pra eu analisar melhor. Mas eu achei interessante ali. Provavelmente a gente vai ter uma cena de ação envolvendo os dois irmãos ali naquela instalação da RDA. E também, gente. Teve um momento nessas instalações que me lembrou muito. Uma mistura de Titanic com Aliens, o resgate. Né? Que é uma cena em que a gente tem a Neytiri e a Tuktyiri. Elas estão juntas. Como se fosse num corredor. Assim. Cheio de tubulações e tudo mais. Eu não sei se é um navio ou se é um submarino, né? Como eu falei. Mas elas estão correndo. E atrás delas tá vindo, assim, muita água. Muita água. Uma correnteza, assim, sabe? Empurrando elas. E a Tuktyiri toda nervosa, né? E a Neytiri tentando salvar ela. Isso me lembrou muito, né? Titanic. Nas cenas que a gente tem, né? Quando o navio tá naufragando. E a gente tem o Jack e a Rose. Correndo, né? Pelos corredores do Titanic. Assim. Fugindo daquelas correntezas. Daquelas águas, assim. Eu acho, gente. Essa cena de Titanic incrível. Eu lembro que quando eu era criança eu adorava ver esse momento, assim, de sufoco deles, né? E deles tentando sobreviver. E deles tentando se encontrar ali dentro do navio. E a água que às vezes separava os dois. Enfim. E aí às vezes morria gente. Enfim. Acho isso muito legal. E essa cena, né? Rapidinha que a gente teve no trailer. Da Tuktyiri e da Neytiri. Me lembrou muito essa vibe. E também, né? A gente me lembrou Aliens o Resgate. Por toda aquela questão, né? De que Aliens o Resgate. A gente tem a Ripley, né? Que ela tá fazendo aquele papel materno. Tentando salvar a menininha. Enfim. Então me lembrou muito esse estilo de cena. Eu acho que a gente vai ter uma coisa meio Ripley. Na Neytiri. Aqui nesse filme, né? Dela tentando salvar os filhos nas cenas de ação. Outra coisa, gente. Vocês lembram daquela cena que a gente tem os Metcaina, né? Que eles estão na água e tudo mais. Que a gente viu aquela nave grávida, né? E o Tonowari. Enfim. No vídeo que eu fiz falando sobre as imagens vazadas. Eu falei que essa cena provavelmente não era uma cena de batalha final, né? Que eu acho que eles não iam mostrar no trailer. Mas agora eu retiro o que disse, né? Vendo o trailer e entendendo o contexto da cena como um todo. Eu acho sim que aquela cena é da batalha final. Ou pelo menos de uma das principais batalhas do filme, né? Que devem acontecer depois do meio do filme. Porque tem muita coisa ali que me leva a crer que até o filme chegar naquele ponto, né? Já vai ter se passado muito tempo de duração. Aquilo ali não é no início. E provavelmente eles não estão caçando algum alimento, algum animal, assim. Nem nada. Realmente ali é uma cena de batalha. Em que eles vão enfrentar os humanos, né? Da RDA. E, né, sobre isso, né? Uma coisa que acaba ajudando a eu ter esse pensamento é sobre a questão do Jake Sully, né? Que ele tá, gente, com armas humanas, né? Ele tá com uma metralhadora, sei lá. Com uma arma, assim, de fogo que ele tá usando pra enfrentar um humano, né? Então tem um momento que ele tá numa criatura, assim. Ele tá montando uma criatura que tá embaixo d'água. E a criatura sai da água, assim. A criatura tem asas. Ele começa a voar com a arma, assim. Pronto pra lutar, né? Pronto pra batalha. Então isso foi o que me leva a crer que provavelmente essa cena vai ser mais no final, né? Porque eu não acho que a gente vai ver o Jake Sully usando arma, assim, atirando logo no início do filme. Eu acho que pra ele chegar nesse ponto, né? De tá usando aquelas armas humanas. Depois dele ter renegado a humanidade dele, né? Ter se tornado navi. Eu acho que provavelmente já é perto do final do filme que deve ter acontecido, né? Muita treta séria. E também outra coisa que me leva a crer isso, né? É que aquela cena que a gente também já teve nas imagens vazadas. Que ele tá no Banshee, né? Que ele tá flutuando, tá voando. Então, atrás dele, ele tem como se fosse tipo uma sacola, assim, cheia de materiais humanos. Provavelmente ali são armas. E isso me fez ter uma teoria, né? Será que aquela cena que a gente vê o Spider e o Neteia, né? Que eles tão invadindo a instalação da RDA. Será que eles não tão roubando armas, né? Pra conseguir lutar na batalha final. E aí, aquela cena que a gente tem do Jake Sully no Banshee, né? Com a sacola atrás dele. São as armas que os filhos ajudaram ele a roubar, sabe? Não sei. Poderia ser uma coisa interessante da gente ter nesse filme. Outra coisa que eu achei interessante sobre esse treino, né, gente? É que basicamente confirmou pra gente que os Medicaína, eles vão ter corpos diferentes, né? Algumas características da fisionomia deles. Diferente dos Nomaticaia. Provavelmente, né? Vai ser uma questão evolutiva. Pra tornar eles, né? Assim, mais adequados pra viver no ambiente aquático. Então, por exemplo. A gente tem que os Medicaína, eles têm essa parte aqui do braço. Eu não sei como é que se chama isso, gente. Essa parte aqui do braço deles, ela é mais larga, né? Que eu acho que seria pra ajudar eles a conseguir nadar, sabe? Então, esse é um exemplo de característica que aqui no trailer ficou mais claro, né? Principalmente em 3D. Deu pra ver bem direitinho que o braço deles é mais largo, né? E também, eles não têm olhos dourados, né? E eles têm cabelo cacheado, enfim. Eles têm várias características que depois, quando a gente tiver o trailer, né? Eu vou analisar melhor pra mostrar pra vocês. Por fim, gente, o que eu posso dizer assim aqui. Esse trailer foi muito incrível e eu amei ver em 3D. Principalmente porque o primeiro filme de Avatar eu não consegui ver no cinema. Eu vi quando ele chegou na locadora. Então, assim, eu toda vez vi as pessoas falando que foi incrível ver no cinema em 3D o primeiro Avatar. Mas eu nunca tive essa experiência, sabe? Eu só vi em casa, na televisão de casa. Então, eu sempre quis ver como era o 3D de Avatar, sabe? E eu achei incrível ver Pandora em 3D. Realmente, o 3D de James Cameron não é nem perto, assim, dos outros 3D que a gente tem, sabe? Ele é uma coisa, assim, muito mais evoluída, muito mais tecnológica, né? Ele é muito mais artística, digamos assim, sabe? O 3D dele não é só pra ficar mais caro o ingresso. O 3D dele realmente é um instrumento narrativo. Pra fazer a gente ficar mais imerso dentro daquela história. Pra fazer a gente acreditar naquele mundo, né? Então, realmente, é uma ferramenta artística pra ele, o 3D, sabe? Não é só uma coisinha besta como a maioria dos outros diretores fazem, né? O uso do 3D. Então, eu achei que foi muito legal. Foi super especial, né? E foi, assim, uma loucura conseguir ver esse trailer. Eu pensei que eu não ia conseguir, gente. Depois daquele tombo que eu tive no cinema da Cinépolis. Mas, ainda bem, né? Que a UCI foi incrível, né? A rede de cinemas UCI. Vão lá, gente, tentar assistir. Uma coisa que eu diria pra vocês é quando vocês forem no cinema ver Doutor Estranho. Ou caso vocês não tenham comprado ingresso ainda. Vocês estejam pensando. Tente perguntar no cinema, né? Pergunte se tem trailer de Avatar. Tente perguntar nas redes sociais, sabe? Pergunte se alguém viu no cinema que você pretendia ir. Se teve trailer de Avatar ou não. Porque, infelizmente, né? Não tá tendo em todos os cinemas. Eu achei isso bem ruim. Mas eu espero, gente, que na semana que vem eles decidam lançar logo esse trailer oficialmente na internet. Eu acho, assim, que a primeira semana ter sido exclusiva dos cinemas já é bom o suficiente, sabe? Eu acho que na semana que vem já dá pra lançar na internet, sim. Né? Com a qualidade boa lá no YouTube, enfim. Então, eu espero que eles façam isso, né? Porque eu acho que esse trailer precisa estar ao alcance de todo mundo. E lembrando, né? Só por uma última vez. Quando esse trailer sair na internet e todo mundo tiver acesso, eu vou fazer uma outra análise. Em que eu vou mostrar na imagem por imagem. A gente vai conversar, vai fazer teoria, vai fazer tudo. Então, vai ser um vídeo, assim, bem longo. Bem extenso, assim. Mas também com muitos detalhes. Com muita coisa pra gente falar, né? Então, se você gosta de Avatar, não deixa de se inscrever aqui no canal. Pra não perder quando esse vídeo for lançado. E é isso, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho